De repente, bum, uma explosão enorme fez o alojamento tremer e jogou as meninas no chão. Elas e as professoras de dança correram para fora. Depois, uma delas diria que era doloroso olhar para o céu de tão brilhante. Ela disse assim, parecia que o sol tinha nascido enorme. Algumas horas depois, as meninas olharam para cima e viram cinzas brancas caindo do céu. Elas acharam que era neve. Então colocaram roupa de banho e foram brincar na neve em um riacho local. Mas elas se lembram de ter encostado na neve no rosto e falado, é quente ao invés de frio, porque essa neve é quente. E elas concluíram que estava quente porque era verão. E elas se lembram de ter encostado na neve.